Olá meninas e meninos, hoje venho trazer-vos os looks que usei durante a semana passada, de segunda a sábado. São todos looks muito, muito, muito confortáveis, sempre sem salto. O que normalmente uma semana sem salto para mim não costuma ser a mesma. Mas passei a semana essencialmente numa correria, sempre com imensa coisa para fazer, por isso andei imenso e não podia andar basicamente em cima de saltos. Por isso espero que seja útil alguma dica de algum look que eu tenha usado. E se querem ver os looks que eu usei é só continuarem a assistir. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto